alienígena, um acervo de outro mundo. Muito obrigado a todos e tenham uma boa apresentação. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que veio. Para começar, eu tenho que render os meus elogios, porque eu acho que esse lugar aqui é do caralho, todas as vezes que eu venho, é uma vibe muito legal. Não é um papo Jenny from the block, não. Mas toda vez que eu faço um show num festival, eu sinto uma vibe meio frígida, mas quando eu estou com a galera, no meio da galera, é outra coisa. E isso não muda nunca. Então, para começo de conversa, a banda hoje, somente eu, Olivia, e ele, João, simples assim, vamos tentar sugar o máximo disso, sem baixo, sem porra nenhuma, e é rock'n'roll. Eu espero que vocês entendam. Entra todo mundo, porra! Tchau, tchau! Ah, cara. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal